Hoje, eu vim te contar alguns fatos sobre mim em ASMR. Olá, tudo bem com você? Que bom, que bom, que bom. Eu espero muito, 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 muito que esteja tudo bem com você, com as pessoas que você ama. Olá, hoje eu vim aqui te contar alguns fatos sobre mim. Não deram 50 fatos sobre mim? Deu uns 30 fatos, tá bom? Mas, já é o suficiente para você me conhecer melhor, tá bom? Então, se você gostar desse vídeo, ou se você gosta dos meus vídeos aqui do canal, eu quero te pedir encarecidamente para me deixar o seu like, que ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para cada vez mais e mais pessoas, tá bom? E também me ajuda muito a ver que você está gostando dos vídeos aqui do canal, tá bom? Muito obrigada, muito, 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 muito obrigada desde já, minha pessoa maravilhosa, 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 maravilhosa. Obrigada. Eu escrevi no meu caderno, na verdade, no meu caderno aqui eu escrevo todos os roteiros aqui do canal, várias coisinhas. Meu nome é Deborah Alves, eu tenho 22 anos e eu faço 23 anos agora, dia 7 de abril. Logo no começo do ano, gente, eu sou casada há 3 anos também, 3 anos e 9 meses e a gente faz 4 anos. Agora, em maio, que é o mesmo mês de aniversário da minha filha, eu sou mãe de uma princesinha chamada Alice, que ela já vai fazer 2 aninhos, tá bom, gente? Eu trabalho, gente, só com a internet, tá? Só gravando aqui para vocês. Eu posto aqui, posto nas outras plataformas também. Quem me acompanha aqui no canal já conhece as minhas outras redes sociais, inclusive, se você não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá, me seguir, que eu tô sempre postando por lá também vários videozinhos legais, tá? Eu sou paranaense, tá, gente? Sou de Cascavel, Paraná. Eu nasci aqui, morei aqui a minha vida inteira até hoje, tá bom? E atualmente, eu moro com a minha sogra, tá bom, gente? Eu moro com ela desde quando eu casei, né? Com o meu marido. Mas, hoje em dia, eu não quero mais morar aqui, né? Eu quero ter o meu cantinho. Então, eu moro com a minha sogra, mas é temporariamente até a gente conseguir ajeitar as coisas pra poder se mudar e tudo mais, tá? Inclusive, quando essas coisas começarem a acontecer, eu tô pensando em criar um outro canal de vlogs e tudo mais pra mim mostrar tudinho pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários o que que você acha de eu criar esse novo canal, tá bom? Eu vou falar um pouquinho das coisas que eu gosto de fazer, tá? Gente, eu gosto bastante de ler, ler livros, todos os tipos de livros, assim, de oração, livros de romance, são livros que me acalmam, tá bom? E eu também gosto muito de fazer minhas orações, ter o meu momento de conversar com Deus, enfim. É, é o que me acalma e eu gosto muito, muito, muito de ter esse momento, tá bom? É, eu amo demais, gente, ouvir, tanto ouvir quanto gravar a SME aqui pra vocês. Foi uma paixão que eu descobri, não faz muito tempo, né? Eu, as pessoas que me acompanham sabem que eu não comecei o canal fazendo a SME, e sim que eu comecei a fazer depois do terceiro vídeo. E foi uma coisa que eu realmente peguei muito amor, muito carinho. E depois que eu comecei a fazer, eu também recebi muito amor e muita carinha de todos vocês. Então, é uma alegria pra mim gravar, é o momento que eu mais gosto, é sentar aqui, conversar com vocês, gravar com conteúdo pra vocês, tá? E eu também gosto muito de ouvir, eu sinto muito, muito a SME, gente. Eu gosto muito de ver vídeo das outras pessoas. Tem algumas pessoas que eu sou inscrita aqui no YouTube, né? E que eu adoro, eu... Ai, eu fico cheia de formigamentos na cabeça também. Relaxo, me sinto bem. Tudo que eu quero passar aqui pra vocês. Gente, eu não tô contando os fatos, tá? Mas o próximo fato é que eu amo maquiagem. Eu já fui maquiadora. Eu já maquiava, é... Digamos, eu trabalhava maquiando as pessoas, né? E eu amo maquiagem. Até hoje, né? Vocês não me veem muito de maquiagem, porque eu realmente não faço muita maquiagem. Mas em datas comemorativas mesmo. Mas eu gosto muito, 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 muito. O próximo fato, gente, é que eu amo comer, né? Eu amo comer, eu acho que quase todo mundo desse mundo ama comer. E eu não sou ijota pra comida, gente. Eu como de tudo, como o que tiver, eu adoro. Eu amo comer. O próximo fato é que eu amo estar com a minha família, com a minha filha. Enfim, com as pessoas que eu amo, né, gente? Eu sou muito reservada. Não gosto muito de... Ah, de bagunça, sabe, gente? De muito barulho, assim. Eu, às vezes, preciso passar por algumas situações assim, só que achar que é a minha casa. Mas, assim, eu amo estar com a minha família. E a minha família, ela é do barulho, né? Minhas irmãs, minha mãe, a gente é tudo... Fala alto, grita, tá exata. Aquelas exatas escandalosas, sabe? Só que eu sou acostumada a ficar mais no meu cantinho. Então, eu gosto muito de ficar com a minha filha, com o meu esposo. E, claro, com a minha filha também, com as minhas irmãs, com a minha mãe. É tudo que eu mais gosto. Que eu me sinto bem, me sinto acolhida, me sinto amada. E é tão bom, né, gente? A gente fica com a nossa família. Daí, o próximo fato já é relacionado a esse que eu acabei de falar. Eu sou muito antisocial, gente. Eu não gosto de muito barulho, muita aglomeração, tá? Eu sou mais no meu cantinho. Sou mais na minha, tá? Eu não gosto de... De gritando. Enfim, eu sou mais no meu cantinho mesmo, tá? Eu sou muito caseira. Eu amo ficar em casa. Amo minha casa, mesmo não sendo minha. Mas eu amo ficar em casa com a minha filha, sabe? Fazer um programinha em família. Assistir um filme. Comer, brincar. Enfim, gravar pra vocês. Que é o meu momento muito gostoso do dia. Eu amo ficar em casa. E o próximo fato é que eu sou muito sedentária, gente. Eu não faço academia. Eu não faço exercícios físicos. E nem coiocou, tá? Mas, esse ano, eu pretendo mudar tudo isso. E começar a ter uma vida mais saudável, digamos assim, né? Praticando exercícios físicos e tudo mais. O próximo fato é que eu amo animais. Eu gosto de todos os tipos de animais, gente. Eu acho a coisinha mais linda, mais fofa do mundo. E eu tenho muita vontade de ter um cachorrinho, tá? Mas, esse cachorrinho, ele vai vir quando eu tiver na minha casa e tudo mais. Eu tenho muita vontade de pegar um cachorrinho pequenininho pra Alice. Eu acho que ela vai ficar muito feliz, né, gente? Eu quero poder ensinar ela a cuidar do próprio cachorrinho dela, né? Enfim, ter uma responsabilidade já desde pequena. É bom ajudar no desenvolvimento. O próximo fato, gente, é que eu tenho... É, a minha família é uma família grande, tá? A gente somos em cinco irmãos. E só um homem, tá? São quatro. 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 Quatro mulheres. Quatro mulheres. Isso mesmo que você ouviu. Eu sou um homem apenas. E eu sou a caçula. De toda essa mofoca de filha. Eu sou a caçula. Vocês gostam de sons de páginas? O próximo fato é que eu sou uma pessoa muito tranquila, gente. Eu sou muito capaz até alguém tirar minha paciência, tá? E isso é muito difícil de acontecer pra uma pessoa querer brigar comigo, querer dar uma conversa, enfim. A pessoa tem que estar, assim, com vontade de tirar minha paciência, gente. Porque eu sou muito de boa pra me brigar com uma pessoa. Eu tenho que já ter ultrapassado todos os meus limites, tá bom? Então, eu sou muito tranquila, sou da paz. E não gosto de brigar de nada com ninguém. O próximo fato é que eu adoro tomar chá. Eu amo tomar chá. Aquele chamate mesmo, sabe, gente? É o meu preferido. Eu amo também cafezinho. Cafezinho, café puro, café com leite. E amo muito, muito, muito. Chimau. Você gosta de chimau. Gente, eu amo chimau. A minha mãe tomava a vida toda. Então, eu aprendi com ela. Aí, quando eu casei, a minha sogra também ama chimau. E o meu marido também. Então, era só o que faltava, sabe, gente? Então, todo mundo toma chimau. O tempo todo, toda hora. Cada um com a sua cuia, claro, né? Mas, a gente toma. E eu amo, amo, gente. O próximo fato é que eu amo de paixão comer açaí, gente. Se fala tomar ou comer açaí, coloca aqui no comentário. Eu acho que é tomar, né? Tomar açaí igual tomar sorvete. Eu também amo sorvete. Mas, açaí é a minha paixão da vida, gente. Eu amo açaí. O próximo fato é que eu não gosto muito de bebidas alcoólicas, tá, gente? Eu não vou falar que eu não bebo, porque seria mentira. Mas, eu gosto de beber, eventualmente, sabe? Quando eu tô com uma nada comemorativa, com mais pessoas junto. Aí, eu acho mais emocionante. Agora, pra mim chegar, ó, meu olho cozando. Pra mim chegar e beber, sabe? Beber sozinha, beber fazendo uma janta, beber, assim. É muito difícil, eu tenho que estar acompanhada. Ou se é uma data comemorativa, uma data especial, tá? O próximo fato, gente, é que eu amo demais, demais, ter momentos divertidos com a minha filha. Aqui, perto de casa, tem um barquinho e ela ama ir lá. Ela ama o balanço, ela ama jogar bola. Então, o que acontece? Todo dia, gente, leva ela. Aí, agora, aqui na minha cidade, pegou uma maré de chuva. Chuva todo dia, gente. Já tem mais de uma semana que não para de chover. Aí, a gente acaba tendo que ficar mais trancado dentro de casa, né? E ela sente muita falta, tadinha. Mas, eu gosto muito, muito de levá-la lá. E ela fica muito feliz, sabe, gente? É tão gostoso ver a alegria dela. E brincar ao ar livre. Ela ama, ama a terra, ama a mato, ama a grama. Tudo que é da natureza, assim, ela aproveita bastante. Então, eu adoro ter esses momentos com ela que são sempre muito gostosos. A gente aproveita bastante. Eu amo, além de ficar em casa, eu também amo ficar assistindo séries, filmes. Só que eu gosto muito, gente, de séries, digamos assim, de romance ou de comédia. Eu sou muito cagona. Pra coisas de terror, até mesmo de suspense, eu não gosto. Desde pequena, eu cago nas calças. Quando eu assisto filme de terror, gente, eu sonho com aquele filme. Uma semana, eu não consigo ir no banheiro. Eu tenho que acender todas as luzes da casa, assim. Eu pareço uma criança, realmente. Então, eu não assisto nada que me demita, tá? Eu só gosto de coisa pra me dar exata, tá? E pra mim me divertir. O próximo fato é que eu amo dormir. Eu amo dormir, gente. Amo dormir mesmo. Eu dormindo muito pouco por conta da correria. Enfim, né, gente? Quem tem filho sabe que criança trabalha. Então, por conta da correria com a Alice. Aí, eu tenho que gravar meus vídeos. Eu tenho que cuidar das coisas da casa. Então, fica muito corrido. Muitas vezes, igual agora mesmo, ela tá dormindo. E eu tô aqui gravando pra vocês. Então, muitas vezes eu não posso acompanhar. Porque, igual, eu vou sair dessa gravação. Deixa eu vou querer editar. Deixa eu vou querer deixar tudo prontinho. Enfim. Mas eu amo muito dormir mesmo. Eu dormi muito pouco. O próximo fato, gente, é que eu amo o calor. Eu amo o verão. Eu acho que você acorda mais disposta no verão. Sabe? No inverno, eu já quero ficar só na cama. Eu sou muito, muito friorenta. Então, eu desanimo, sabe, gente? Eu não quero fazer nada. Eu quero ficar só. Sabe? Parece que eu tô doente. Já no verão, eu não vejo a hora de levantar da cama. Você acorda naquele calor do que, né? Você já quer sair da cama, quer fazer as coisas, quer vai em casa, quer fazer ser um piso, quer fazer mil e umas coisas. Você fica... Eu fico mais produtiva no verão. Então, eu amo muito, muito, muito o verão. Próximo fato, gente, é que eu amo doce. Eu amo muito, muito doce, gente. Eu sou uma formiga. Eu acho até que me faz mal, sabe? O tanto de doce que eu como. Mas, eu amo demais. Eu amo a formiga. O próximo fato, gente, é que quando eu tinha de 18 pra 19 anos, eu quase morri. Gente, me deu uma paquitela inoim. E daí, pra onde eu fui? Para o hospital público, né? E ninguém sabia o que eu tinha. Ninguém sabia o que eu tinha. E eu fazia exame, fazia exame, fazia exame. E continuava sem saber o que eu tinha. Eu cheguei a ganhar alta, sendo que eu estava ruim. Aí, eu fui pra casa. Naquele tempo, eu namorava com a minha mãe. Eu fui pra casa. E passei muito mal. E daí, tive que retornar de novo pro hospital. E continuei lá, largada. Sem ninguém saber o que eu tinha, gente. Aí, depois de muita luta, eu consegui ser transferida pra outro hospital. E fui tratada e tudo mais. Mas, eu jurava que eu ia bater as minhas botas, gente. Eu fiquei muito fraca. Eu só vomitava, sabe? E eu estava, assim, pálida, pálida. Eu achei que eu ia bater as minhas botas, porque eu nunca tinha passado por isso. Mas, graças a Deus, estou aqui. E só foi um grande susto. Próximo fato, gente. É que quando eu era criança, eu sofria bullying na escola. Ela era na escola municipal ainda. Porque eu era muito magrinha. Até hoje, eu sou muito magrinha. Só que, naquele tempo, eu era muito magra, gente. Aí, o que? Meu nome já é Débora. Aí, me chamavam de Débora Seco, né? Aí, tinha, né? É. Para de colocar estrelas. Você tá tendo um vento voa. Tudo isso. Mas, conforme passaram os anos, tudo melhorou. E a gente supera, né? Próximo fato, gente. É que eu tenho um coração muito mole, tá? Eu choro por tudo. Chorava, né? Hoje em dia, eu não fico chorando. Mas, eu choro. Eu me emociono muito fácil, sabe, gente? Com várias situações. Principalmente com a minha filha. Eu tenho um coração muito mole, sabe? Se ela olhar pra mim de um jeito diferente, eu já fico, ai, toda derretida. Eu sou muito, muito coração mole. O próximo fato, é que eu amo música, gente. Eu amo ouvir música. Eu me sinto em outra vibe, sabe? Eu fico tão feliz. Se eu for lavar uma louça, já tem que colocar uma música. Eu sou bem eclética, tá? Eu gosto de todos os íntimos de música. Praticamente, né? Quase todos. Próximo fato, gente. É que eu gosto muito de dirigir. Muito, muito mesmo. Eu tirei a minha carteira já faz dois anos. Só que eu comecei a dirigir tem menos de um ano. Bem menos de um ano. Tem uns três meses. E sempre me dava aquele frio na baica, sabe? Mas, eu amo, amo dirigir, gente. No momento sem carro. Mas, eu amo dirigir, tá? E o próximo fato. E também o último fato, gente. É... Eu tenho como meta, esse ano, conseguir... Viver da internet, né? Viver dos meus vídeos aqui do YouTube. Do meu trabalho. Gravando pra vocês. A SML. É minha maior meta. Então, eu espero muito, muito, muito que dê tudo certo, né? E com vocês aqui comigo. Não tem como não dar certo. Vocês são muito especial. E me dão um carinho, um apoio. E nem sou grandão. Eu fico muito, muito, muito feliz. E muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E possa ter me conhecido melhor, né? Um pouco mais. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui comigo. Nesse momento tão especial. Muito obrigada por ficar até agora aqui comigo. Eu espero muito, muito que você consiga ter ótimos sonhos. Ótimos sonhos. E uma noite maravilhosa. Só com coisas boas, porque você merece. Pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Pessoa, 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 pessoa. Não sei se você gostou de me conhecer melhor. Gostou desse ASMR? Não se esquece de deixar o seu like aqui, que me ajuda muito. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Bolsoninho. Bolsoninho, 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 bolsoninho. Bolsoninho, 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 bolsoninho. Bolsoninho, bolsoninho, bolsoninho. Bolsoninho, 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 bolsoninho. Bom soninho, fica bem cego, então, e até o próximo vídeo. Bom soninho, bom soninho, bom soninho, bom soninho, foi. Tchau.